Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, um bom início de semana a todos, pico já claudeado aqui em Malvina, em Tramandai Mas hoje é aquele dia em que as imagens dispensam os comentários Boas ondas, vento terral, água com 20, entre 20 e 21 graus Sem corrente, poucas águas vivas ou nenhuma, hein, água viva Desde a semana passada E as ondas contribuindo bastante nesse Segunda-feira que começa bem bacana, com um belo dia de sol As ondas rolam aqui tanto na frente do Parador Ondas do Sul, aqui como vocês podem acompanhar, aqui no pico Parador Ondas do Sul Quanto ali na Malvina, onde já tem mais um aglomeramento ali, a galera já se concentrando lá Devido a facilidade ali também do canal Para mais as informações, acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para o mar Para mais as informações, acompanhar ao vivo, basta abrir a sua janela de frente para um novo